Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atlético de Madrid x Valencia. Onde assistir, calendário e prováveis escalações para o jogo da La Liga pela 26. Golo de Morata na segunda parte, a procura de ganhar vantagem na luta por um lugar na Liga dos Campeões, enquanto Valencia está à beira da queda. É a primeira equipa da zona de despromoção, com os mesmos 26 pontos do Getafe, time que abre o Z3 e precisa desesperadamente de um triunfo nas últimas sete partidas, além de apenas duas derrotas após a Copa do Mundo. As lembranças do Valencia também são boas. Estão a 16 jogos sem perder contra o rival, e venceram quatro das últimas cinco, o último encontro no Metropolitano trouxe uma grande reviravolta. Após derrota por 0 a 2, o Atleti tentou virar para 3 a 2, o brasileiro Matheus Cunha fez o primeiro gol, com Ri procura dois golos nos descontos da segunda parte. Num jogo que decorreu na época 2021-22, a direção anunciou a contratação de Rubem Baraja, médio-campista que defendeu as cores do clube entre 2000 e 2010, e marcou 57 golos em 364 jogos. Baraja substitui o italiano Gennaro Gattuso, que tem apenas sete vitórias em 22 jogos, e busca mudar a fase do time.